Fala, galera! Beleza? Meu nome é Nathan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Assassin's Creed Valhalla. Já estamos chegando aqui na nossa base para falar com a HADV. Vamos lá. River Stark. Ele está aqui. O que seria isso aqui? Bom dia. Não te conheço. Você eu não conheço, meu amigo. Por que vem se estabelecer aqui? Vocês são comerciantes? Ah, oi, olá! É você quem lidera este acampamento exuberante? Nós viemos representando os mil óleos, vendedores de mercadorias incomuns e tesouros exóticos de todos os cantos do mundo. Se precisa de algo, nós temos. Se não temos, você não precisa. Esse é o nosso compromisso. Entendo. E essa criança está com você? Criança? Criança? Camarada, você está diante do mestre dos mil óleos, o líder da nossa guilda, uma lenda, um herói do povo e o comerciante mais rico do oeste do Indo. Você está diante de Rueda! Ele se refere a você? Exatamente, Eivor, marca de lobo. É um prazer lhe conhecer. Enfim. Como você ouviu falar de mim? Os mil óleos têm mil ouvidos também. E as notícias se espalham rápido. E o que posso fazer por você ou você por mim? É bem simples. Por uma taxa, posso conectar você ao mercado clandestino que se estende das dunas do Egito aos portos da Inglaterra. Que tipo de taxa? Varia conforme o artigo, mas há um pequeno porém. Neste mercado, todos os preços são pagos com Opala. Interessante. E que cor estranha ela tem. Posso segurar? Pode segurar e ficar com ela, Eivor. Um presente de Rueda pela sua hospitalidade imensurável. Agora, olha aqui. Veja o que eu tenho a oferecer. Tá, esse aqui é o mercadinho, né? O famoso mercado pago com o nosso dinheirinho real. Tô afim, não. Pé da Rúnica. Nada por hora. Mas tudo bem. Meu estoque muda diariamente. Logo, você encontrará algo do seu gosto. Meu senhor trabalha com o soft. Agora, eu e vocês somos amigos. Você também tem a amizade dos mil olhos. E o que isso significa? Observe minhas vestes. Eu não vou gastar meu dinheiro com vocês. Note meu cachecol. Em suas viagens, você encontrará muitos parceiros meus, trajados da mesma maneira. Eles são meu pessoal, os outros olhos. Procure-os para obter mercadorias ou contratos. Ajude-os e receba um soldo vultoso. E talvez até eu me sinta disposto a recompensar você. Tô afim, tá afim. Uma oferta interessante. Bom que gostaram. Agora, com sua licença, meu aprendiz precisa providenciar uma barraca. Vocês vão ficar por um tempo, suponho. Pois sim, e nem precisa me agradecer. Seria uma honra para nós chamar este lugar de casa. Bom dia. Está de noite aqui. Pegamos 50 opala. O que temos aqui? Posto de comércio. Invadir é o modo mais garantido de encontrar tesouros e materiais para construir nosso assentamento. Oi. Eivor, que bom te ver. Até mais tarde, colega. Parece ser uma... É sempre um prazer, Eivor. Tá. Eu queria saber onde está meu estábulo. Tá, aqui é o lugar do... Ethan. Ah, o estábulo tá. Passe os olhos pela terra, meu irmão. O que mais que tem? Aqui é o... Estábulo. Cabana de vidente. Fazenda de cereais. Nossa, tem coisa pra cacete. Casa, fazenda de gado. Casas. Meu Deus do céu. É gigante essa vila. Cabana de caça. Cervejaria. No estábulo. Bom dia. Onde está estábulo, né? Está aqui na frente. O que você vê? Cego. Olha os ajudantes. Tá. Eivor, meu estábulo está meio vazio agora, mas se você puder me construir algo melhor, prometo que terá os melhores animais. Será? Estou indo. Se cuida, colega. Eivor, meu estábulo está meio vazio agora, mas se você puder me construir algo melhor, prometo que terá os melhores animais. Tá, eu acho que eu só vou conseguir mexer depois que eu melhorar. Então, só depois de lives. Nós vamos fazer lives. Se você não está inscrito no canal... Oh, meu Deus. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder as lives. Ainda estou olhando para baixo. Sou muito besta. Vamos lá. Conversar com a Hendvi. Bom... Fizemos aliança com os daneses de Cambridge. A Yalscona deles, Soma, fez um juramento. Muito bem, Eivor. Essas vitórias iniciais vão dar bons frutos. Sim. E de outra maneira também. Uma das melhores guerreiras de Soma, Birna, jurou sua lâmina a nós. Ela é uma guerreira imponente, de espírito carismático. Acho que vai se adaptar bem. Isso é ótimo. Bom trabalho. Eivor, só uma coisa. Alguém montou uma loja lá fora. Um comerciante, acho. Conheci ele, Hueda. Um rapaz estranho, mas tem seu charme. Ele vai ser uma boa companhia, eu acho. Estou ansiosa para conhecer ele melhor. Opa, ganhamos 100 obra-primas. Matérias-primas, não. Obra-primas. Vamos lá. Que missão vamos fazer agora? As de Cambridge acabaram. Conclua 10 contratos. Vamos... Mistério do Berserker. De uma boa. Onde está essa missão? Longe, Paredel. Eu vou cortar enquanto eu chego até lá. Estamos chegando. 200 metros. Para chegar no nosso objetivo, encontrar Bjor. E sua ursa branca. Onde ele está? Onde ele está? A lá. Deve estar dentro da caverna, né? Já que ele tem uma ursa. Branca. A caverna do Dente de Sangue deve ser por aqui. Deve ser Bjorne, o Berserker. Meus olhos conseguem desver, Lial. O cabelo dela, longo e caindo. Aquele que luta ao lado de um urso branco. Você é Bjorne, Dente de Sangue. Pergunte aos mortos. O que eles te dizem? Eles dizem... Não queremos metamorfos nessas terras. Eles queriam me ver morto. Não são os primeiros. E você? Veio fazer seu nome em batalha? Mas um cadáver na minha porta pouco importa. Não estou aqui para lutar com você, Bjorne. Sou Eivor, do clã do Corvo. E ofereço um lugar no nosso salão. Eu não tenho clã. E não preciso de um. Você prefere viver sozinho aqui, com o seu urso? Prefiro vingança. Contra o homem que enforcou a minha esposa e a deixou para as gralhas. Que homem é esse? Um Lorde Mércio. Cujo nome não azedará meus lábios. Ele tem batalhões de homens. Talvez um exército. Mas isso não vai me deter. Então me deixe ajudar. Se realmente deseja vingar sua esposa, não pode sucumbir em batalha. Vou pensar a respeito. Nial, vá com a minha ursa. Encha sua barriga. E se Nial confiar em você, quem sabe? Talvez aceitemos. Nada melhor do que um peixe fresco. A vontade, amiga. É isso aí. Temos soldados agora. O urso demoníaco vai sofrer. E o dono? Não é o perserker. Quem se importa? Só combatem os dores. Urso e daneses, todos devem morrer. Pera. Acho que vocês não dão muito conta do urso, não. Não é o seu fim. Já era. Vai isolar. Esses homens estavam te procurando, Nial. O Bjorg também pode estar enrascado. Vamos voltar até Bjorg. O Homem é um perserker, né? Ele não vai estar enrascado. E se tiver, a gente ganha um urso de estimação. Quando foi que a gente saiu? Eita, estamos na porrada aqui. Isso aí. Toma, machadinhas. Que isso? Vão pelos flancos. Pressione. Vão atrás de mim. Tem que tomar cuidado. Mata. Meu Deus, está desviante. No pescocinho. Cara, tem um grandão. Chega do pão aos meus pés. Morra de uma vez. Por que você não morre? Ai. Sangue e batalha. Morte aos Trãs de Regis. Vão comer seus ossos. Vamos, urso, né? Ajuda. Nossa. Deixa eu dar umas flechadas nele. Vamos lá, ó. Morreu. Ai, ai, ai. Tá cuidadoso. Vai morrer. Vai morrer. Deixa o marco. Você tem um braço forte, camisa de corvo. Esses homens não apareceram pela fama de derrotar um Berserker lendário. Não. Eram seguidores do Lorde Mércio. Meu inimigo. Assassino da minha esposa. Como sua esposa morreu? A fama tem duas faces, Avon dos Corvos. Na Noruega, muitos Tannis jovens queriam a glória de me matar. Todos morreram. Fiquei cansado de matar. A Alfield e eu viemos para cá para recomeçar uma vida sossegada. Mas a fama atracou antes de vocês. Esse Lorde Mércio soube dos seus efeitos. Tentou alavancar o próprio nome com o seu sangue. Foi isso mesmo. Só que ele queria que eu bebesse a infusão de Berserker primeiro. Quando me recusei, ele exigiu. Ofereceu ouro, até me provocou. Daí, ele... Ele a enforcou. A Alfield. Sua rixa é justa. Mas se há algo que você precisa fazer sozinho... Não. Suas palavras são sábias. Não quero morrer lutando. Mas sabendo que minha esposa foi vingada, quero matar aquele homem. Me ajude. Me diga do que precisa. Erva Moura. É o último farelo de magia que preciso para a infusão. Você o terá. E quando isso acabar, sei que o clã do Corvo vai aceitar seu machado. Quando encontrar a Erva Moura, traga para mim embaixo da árvore da forca, ao sul de Beldorich Worth. Erva Moura costuma crescer perto de cemitérios. E os saxões constroem os seus perto de igrejas. A Erva Moura cresce em cemitério. É o que não falta na Inglaterra cristã. Temos que achar um cemitério. Temos pontinhos. O que eu tenho para liberar? Isso aqui que eu queria, né? Assassinato avançado. Vamos ter que achar um cemitério. Aonde? Não sei. Vamos aqui neste ponto alto. Deixa eu já deixar a missão aqui. Vamos atravessar este rio. Igrejas costumam ter cemitérios. Costuma ser encontrado em cemitérios da Anglia Oriental. Nós estamos aonde? Aqui é a Anglia Oriental. Então é por aqui. Aquilo lá não parece ser uma igreja. Mas vamos lá. Sincronizar. E ver se a gente acha uma igreja por perto. Coelhinhos. Lá tem uma porrada de passarinho se rodeando. Eu tenho a descoberta esperança de Edmund. Edmund Burke? Talvez? Não. Ou o Viker, né? Acho que não. Ele não sei, na verdade. Vamos lá. Na verdade, isso aqui parece uma igreja, mas é uma igreja abandonada. É uma igreja. Sobe aí, filho. Sincroniza. Não parece que tem um cemitério aqui perto. Sincronizados. Vá, olha os muros. Aqui tem um cemitério. Já que tem mesmo. Então deu certo. Bora lá. Erva Moura tem um fedor distinto. Está bom de Erva Moura. Que erva fedorenta. Tá. Preciso encontrar. 500 metros. Tem um NPC aqui de uma missão, mas esse ojento faz em live. Vamos lá. Inclusive está tendo live aí. Volta e meia. No dia que está saindo esse vídeo, às 6 da tarde, vai ter uma live. Espero vocês lá. Se você está gostando da série, deixe seu like. Eu agradeço. Vamos. 300 metros na árvore da folha, cara. É da folha. O cavalo cansou. Cadê a árvore da folha? Não é muito difícil deixar. Como prometido. É porque o homem tem um urso, né? Sua Erva Moura. Ótimo. Tem o poder que precisamos para o ritual. Está quase pronto. Os escaldos dizem que Odin se enforcou em uma árvore como essa. Mas ele viveu. A maioria morre. Yggdrasil. A árvore do mundo. Forca de Odin. O lugar onde vida e morte são uma coisa só. Venha comigo, corvo. Aceita. Aguarda. A infusão bate com força. Pode abrir seus olhos para o reino dos espíritos. Pode te transformar em uma fera selvagem. Aconteça o que acontecer, encare sem medo. Como vocês são chamados? peles de urso? Peles de urso? Camisas de lobo? Bebedores de sangue? Somos morde-escudos, quebra-muros, nascidos no sangue da batalha. Ai, meu Deus. Dá uma porrada no urso. Joga. Põe aí, urso. Estamos chapados. Morri? Uh. O que aconteceu? Não sei. Acho que eu não aguentei o efeito da poção. É o que me parece. Já estive perto da morte muitas vezes. Mas isso... Isso foi diferente. Ah, parece que um Jotun chutou minha cabeça. É glorioso, não é mesmo? Infusão de Berserker. Não faz... Bem pra minha barriga. Mas você ainda vive. Consegue sentir o poder do sangue de urso correndo pelas veias? Sim. Mas você... Você era um urso. E o poder de urso ainda percorre em meu corpo. Tudo pronto. Aonde vamos? Os Mércios que mataram a minha esposa se escondem em Beodoret, Worth. Vamos matar todos! Vamos! Já estive perto da morte muitas vezes. Vamos! Vamos! Vai provar sangue e mércio! Mostre-me do que é capaz, Berserker! Eu precisava de comida. Vamos lá! Junto com esses loucos. Ou melhor, com o louco e com a ursa dele. Bjorn. O Berserker. Opa! Comidinha. Mais comidinha. Oi, soldados. Quase se danar! É seu último suspiro! Nossa senhora! Viu-lhe uma baixadada? Já era. Vamos lá. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Vamos entrar. Ele vai entrar descendo a porrada, né? Eu vou ir um pouquinho mais no Stealth. Não preciso... Ai, meu Deus. Já vamos atrás dele. Então, vamos também ajudar o rapaz, né? Ah, ele tem um urso também. Acho que ele não precisa muito da minha ajuda. Ali tem um exército aqui. Tá, me envia. Bom, hein? Boa, eu não sei o que tem. Ele é errado. Morreu? Opa! Ai, minha certeza. Tem que dar pouco dano. Morreu também. Tem... Cadê o urso? Tá brigando lá embaixo. Nossa, já tá quase dentro todo o exército deles embaixo. Já era. Nossa, o chefão aqui... Tão bom dano, hein? Pisoteado. Tem uma mocinha. Já era. Morreu com uma cabeçada. Deixa eu ir ajudar ele. Olha aí, o Lorde. Não errei. Nossa, assinado. Nossa, tem bastante gente aí. Por quê? Sempre que tem um retardo perfeito. E um tapete de urso branco da um belo. Muito boa. Por quê que você... O cara desculpa tudo chato. Você vai pagar. Bora. Vote o cara da... Me ajudem aqui. Cadê a ursa? Tchau, vé. Vai. Eu vou acabar com vocês também. No meio dos pechola. Boa, tem dois paris seguidos. Nossa, mas tem um exército mesmo. Ai, ai, ai. Apanhando. Boa, já era. Ih, você quer cortar. Não vou partir focado ainda não, porque eu quero... Ai. Quero pegar as coisas aqui. Será que eu consigo entrar aqui? Senão a gente pega em live depois. Eu não consegui entrar. Depois a gente pega. Vamos partir com o capaz lá. Com o Bjorn. Aos padres. Vamos embora dessa desgraça de vida. Uma ursa. Vamos embora ou não vamos? Não sei. Apanhando. Apanhando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Droga. Não tem, não deu? Atacar comigo! Tô sem cabeça. Tô perdido. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tô morrendo. Tô morrendo. Vamos embora agora? Bioca. Não, você quer lutar com todo mundo, tá bom? Entende? Agora sim. Não tem mais ninguém, Bioca. Vamos embora. Ele vai. Puta que pariu. Véio. O Cranqueiro. Véio. O Cranqueiro. Morre! Incompreensível. O Cranqueiro. O Cranqueiro. O Cranqueiro. O Cranqueiro. Sei que o Berserker é um bicho maluco, mas também não precisa matar o mundo inteiro. O Cranqueiro. Você já era. Mata ele aí. Fique satisfeito. Claro. Tá, não. Ele vai atrás de confusão. E desgraça. Que fartura. Melhor chamar a tripulação. Não, isso depois. Tá indo embora? Tá indo embora. Ele só resolveu sair pela porta da frente. Tem mais gente? Não. Não. Eu tenho um ministro aqui. Eu não vou levar a tropia. Eu não vou levar a tropia. Eu não vou levar a tropia. Boa. Boa! O Cranqueiro. Eu vou levar a tropia. Ok, Sbjorn. Vamos terminar a missão aí, Ubisoft. Mas ele... Ou vamos ficar aqui enrolando. Cadê o urso? Sumiu. Tá, fale com o Bjorn. Finalmente. Sbjorn. Seu inimigo foi dizimado. Conseguiu sua vingança. Sim. Mas receio que eu tenha que te pedir mais uma coisa, caso esteja disposto. O que foi? A Nial está cansada. Vou cuidar dela embaixo da árvore onde tudo isso começou. Por favor. Traga algumas das flores preferidas dela. Elas parecem... Sei quais são. Vou colher algumas e te encontro embaixo da árvore da forca. Força, minha filha. Tá. Vamos lá pegar as coisas ali. Eu vi a flor preferida da Nial crescendo atrás da árvore da forca. Assim. Vamos... Só antes disso, vamos fazer a incursão aqui. Aproveitar que a gente matou quase todo mundo. O que foi? O que foi? Cadê? Ahn... Estou aqui. Mas vou precisar te ajudar. Ahn... Vamos lá. Lácteos! 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 Tudo que quiserem viver! Quero acabar com esses caras aqui. Preciso forçar a abertura aqui. Me dá uma mão! Eu queria uma mão! Lácteos! Boa! Boa! Vou pegar uma mulher aqui pra me ajudar. Ajuda! 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 Morram! Ajuda! Sem escuro agora, você não é nada. Podemos levar isso aqui para o bacto? Podemos. Eu preciso de uma mão. Droga! Tem que matar esse cara que aí não é. Saque aqui! Ajuda! Por seu alívio! Ajuda! 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 Veio mais uma mulher aqui para me ajudar! E agora é na forrada! É grandão! Ajuda! Juntos, certo?! Devia ter dado! Sim! Certo! Ajuda! 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 Não é que vai cair daqui com vida, vai machucar. Mas impressionante que a armadura dele aguentou tudo isso. Ei, me ajude aqui! Por que? Agora tem o seu lugar! Ei, vem aqui! Aproveitei que já tinha matado tudo bom, né? Nós já temos que irmos demais. O que? Vou cortar essa parte. Chegamos! Vou pegar algumas plantinhas preferidas dela. Aqui. Aqui. Opa! Tá, tocaram o Berrante. Onde você com o Berrante? Onde ele está? Preciso dos seus olhos, amigo. Ah, tá aqui. Ah, a ursa morreu. Aqui. Trouxe ela pra cá. Onde tudo começou. Onde tudo acaba. Eu compreendo. Enforcaram minha esposa nessa árvore. E a enterraram entre as raízes. Destino sombrio e imerecido. Acolhemos a Nial quando filhote. Ela e eu. Não tivemos filhos. Agora as duas se foram. E eu sobrei. Querida Nial. Sempre esteve ao meu lado. Nos melhores anos da minha vida. Porque tem que acabar assim. Esta noite, a Nial dorme aos pés do pai de todos. Sim. Eles permitem cães leais no salão dos valentes. Então a Nial está lá. Com a Alfield. Uma beleza. Uma beleza. Uma beleza. mybra Summa. Minha ou Sraopilina. Não dá risse for cuidados reciba na grapha. Uma beleza. Uma beleza. Uma beleza. Uma beleza. Antes, perguntou se eu me juntaria ao seu clã Estou pronto Ótimo Vai ter um lugar pra você no meu dracar e no meu clã Vou cantar sobre Alfield e Nial durante nossas viagens Cantar sobre seus feitos E vou levar seus nomes para a batalha Quando estiver pronto, siga o Hill Nine até o assentamento Vamos te receber como um irmão Eu vou ser o Berserker do clã do Corvo Isso aí Terminamos Recrutamos Bjor Infelizmente a Ursa não veio junto Tivemos pouco tempo Mas conseguimos recrutar o Berserker Não tenho nada para o pá Tem habilidades para o pá, isso sim Não equipamentos em si Tinha um negócio do Corvo, né? Por algum lugar Que é isso aqui Combo do Arco Predador Não Cadáver explosivo Coloca uma armadilha no cadáver Aqui eu queria Mais um ponto de adrenalina Ótimo Vai liberar mais um espaço Ah, aqui são Agora que eu vi São seres mitológicos Ou coisas que significam alguma coisa Também Mas eu não sou um grande entendedor De símbolos Vamos lá Acho que a gente consegue melhorar alguma coisa Lá na nossa Na nossa base Vamos lá Viagem rápida Chegamos Eu quero melhorar o estábulo Vamos até ele Ali no fundo Antes da gente encerrar este episódio Aqui Vamos construir Eu posso melhorar mais alguma coisa Também Construção concluída Estábulo e aviário Chegamos ao nível 2 Era uma das missões Que a gente tinha para completar também Chegar ao nível 2 Da nossa aldeia Olha lá Isso aí Vamos ver o que tem no estábulo Estábulo Que belo estábulo temos agora Temos Olha só isso Se quiser ler É só dar aquela pausadinha Maru Vamos conversar aqui com o senhor Vamos Quero ver Seus produtos Que ele tem Ah ele inventa cavalos Tá Adquirido Eu tenho Pompeu Selvagem E tons azuis Eu compro uma cor Para o cavalo É isso Não afim não Precisa de algo mais De treinar o cavalo Como é que funciona Podemos praticar um pouco Com certeza Opa Treinamento em montaria Treinar a sua montaria Desbloqueia novos aptidões E melhora a sua experiência Ao montar Todas as montarias Ganham habilidade de nadar Que delícia Eficácia do vigor De todas as montarias Por maior lado Aumenta a vida De suas montarias Vamos supor Pode cavulgar agora Aumenta a velocidade De natação Das suas montarias Eficácia do vigor Vou melhorar isso Eficácia do vigor De novo Vou aumentar A velocidade de nado Isso aí O resto está caro Mais nada Agora conseguimos nadar Com os cavalo Que delícia Até a próxima E conseguimos também Melhorar mais alguma coisa Podemos melhorar O posto de comércio Cacerna Tá É para melhorar Nos exércitos Tá limpo Acho que eu vou melhorar Então a cacerna Bora lá O posto de comércio Agora não é tão interessante Talvez gare dinheiro Para mim Será? Acho que eu vou melhorar O posto de comércio Então Se gerar dinheiro Para mim Interessante Mas é uma pescaria Não é isso que eu queria Ou é aqui o posto de comércio Não O posto de comércio Que ensino Melhor o posto de comércio Antes Você pode comprar recursos Recursos e produtos únicos Ah não Achei que podia me gerar dinheiro Então não E aqui na peixaria Eles dão recompensas Por entregas de peixe Eu não peço E aqui Oi Eivor Será que eu tenho O suficiente Para ocupar Tenho Aqui Ele subiu De acampamento Para a colônia De ver a cidade Essas coisas Você é uma mulher Caralho Você pode comprar Agora os guerreiros Têm onde descansar E treinar É um bom abrigo Quando a notícia Se espalhar Deve atrair Vários yons vikingor Para lutar conosco Aliás Lembrei Alguns guerreiros Estão roendo as unhas Já Esperando se tornarem Seu braço direito Tem que escolher um Tá Hum A gente pode criar aqui um Um cara Ah Eu posso dar alguma coisa Para ele Dar É uma do que lado Corvo Manto do que lado Corvo Armadura de caçador Corvo Arco recurvo Baixado Baixado Mordeossos Dois desse Plã do corvo Plã do corvo E aí vai Guam Fardag De cara Pintada Deu de martelo De toa Mas que braços Fedorentos Tribuir Salvar Você tem certeza Que deveria sair Depois dessa seleção Senão poderá mudar A aparência Ou gênero O que vai acontecer Tá Não entendi exatamente o que acontece O que eu tenho que fazer com você Com minha lâmina ao seu lado Eu posso recrutar A punta é boda Ela é da Moorlight Volte quando precisar da minha força De resto Aqui os nossos guerreiros Nós já recrutamos Entendi mais ou menos Como isso que funciona Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixe seu like Comente Compartilhe Se inscreva no canal Se você não for inscrito Compartilhe o canal Com os amigos Eu agradeço Se você tem algum amigo Que gosta de videogame Mostre o canal Para ele se inscrever Assistir Eu agradeço demais Me siga no Instagram Link na descrição Entre no nosso grupo do Discord Link na descrição Me siga na Twitch Na Thunderline18 O meu nick está aí na descrição Caso tenha alguma dúvida De como se inscreve E se quiser ajudar o canal Link do PicPay na descrição Eu agradeço Se você puder fazer uma doação Para mim continuar fazendo o canal Porque no momento Eu não ganho nada E até a próxima Fui